O presidente do Instituto Butantã esteve hoje no Hemocentro de Ribeirão para dar início ao cadastro de voluntários no estudo da Butanvac. Mais de 400 pacientes serão selecionados. A visita a Ribeirão Preto marcou o início da seletiva para a primeira fase dos estudos com a Butanvac, vacina produzida com insumos e tecnologia brasileiros. Essa tecnologia que é disponível de uma forma ampla no mundo, e o custo, é um custo bem inferior a esse que tem sido praticado para as demais vacinas aí. A nova vacina é feita a partir de um vírus modificado que produz a proteína S. O presidente do Instituto Butantã garantiu que já existem mais de 10 mil unidades do imunizante prontos. O Butantã tem uma das maiores produções de vacina da gripe do mundo. O Butantã produz mais ou menos 10% do que se produz de vacina da gripe no mundo anualmente. E essa estrutura estará disponível para a Butanvac. Uma estrutura especial foi montada aqui dentro do Hemocentro de Ribeirão Preto para receber esses 418 voluntários da primeira fase. O acompanhamento com consultas de triagem vai acontecer durante pelo menos um ano. A estrutura que vai ficar aqui por um tempo, até que o estudo seja terminado. Possivelmente, possa até ser utilizada em fases posteriores. O cadastro é feito através do link no site do Hospital das Clínicas de Ribeirão, que logo no primeiro dia de atividade já recebeu mais de mil inscrições. Para participar, o voluntário precisa ser maior de idade, saudável e ainda não ter tomado nenhuma vacina contra a Covid. Para essa primeira fase das 400 pessoas, a pessoa não pode ter tido Covid nem ter tomado nenhum imunizante previamente. Para as fases sequenciais, ela pode ter tomado a vacina. Então façam o cadastro, a gente faz uma pré-triagem aqui. Então quem já tomou vacina, quem já teve Covid ou quem não teve, façam o cadastro. Em um primeiro momento, a preferência é por pacientes residentes em Ribeirão, para facilitar a continuidade do trabalho. O grupo vai receber doses com diferentes concentrações do imunizante. Um dos objetivos do estudo é avaliar a imunogenicidade, o quanto a vacina vai dar a imunidade, aumentar a imunidade para aquele participante e, posteriormente, vai tomar a vacina. Então esse é todo o fluxo aqui. Como é um estudo clínico, não é chegar e vacinar. Tem todo esse processo que a gente precisa passar. Para os envolvidos no trabalho, há grande chance de imunização e a possibilidade de consórcio comercial com outros países. A ideia é essa, que possa ser oferecido, principalmente aos países pobres do mundo, uma vacina altamente eficiente e com custo reduzido. Na nossa cidade é muito importante porque a gente vai servir como um primeiro polo de estudos da capacidade dessa vacina em induzir uma resposta imune contra o coronavírus e também a gente vai avaliar se ela vai ter efeitos colaterais ou não. Isso é muito importante. No final, nós estamos aí na vanguarda do estudo com essa nova vacina, a Butanvac. Thaís Mantouani para o Jornal da Clube.